É Creu! É Creu! É Creu nelas! É a dança do Creu, mané! Pra dançar Creu tem que ter disposição Pra dançar Creu tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não Eu venho te lembrar São cinco velocidades Pra dançar Creu tem que ter disposição Pra dançar Creu tem que ter habilidade Eu venho te lembrar Que ela não é mole não Eu venho te falar Que são cinco velocidades